Estou me sentindo lesada, entendeu? Me senti como se fosse um golpe. Insatisfeita e se sentindo enganada por uma empresa de prestação de serviços, a dona Elane procurou o Niacom, Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor em Belo Horizonte. O núcleo é uma parceria entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Prefeitura da Capital e o Tribunal de Justiça. A grande novidade do Niacom, que é o Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor, é a parceria existente entre várias instituições que têm o dever de atender o consumidor, mas fazer esse atendimento junto, de forma integrada, facilitando o caminho que o consumidor tem que tomar no seu dia a dia. No núcleo atuam juntos o Procon Municipal, o Procon Estadual e o Tribunal de Justiça de Minas, por meio do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Cidadania e do Juizado Especial de Belo Horizonte. Na hora que a pessoa procura, o consumidor procura e não consegue o acordo com a empresa dentro do próprio Niacom, nós já estamos ali, tem um servidor nosso que fica ali para já pegar, fazer a termação daquele caso e dá início ao processo judicial e a pessoa já sai de lá. Então, com o processo distribuído e com a data da audiência agendada e a pessoa intimada para essa audiência. Desde novembro do ano passado, quando foi inaugurado, o Niacom fez cerca de 2.100 atendimentos, que devem ser agendados por meio da página do Procon Municipal na internet. A maior parte das reclamações são relativas às cobranças indevidas de bancos e financeiras. 40% dos casos atendidos no Niacom foram encaminhados para a termação, que é o início de um processo judicial. Facilita, né? Porque você sai de um lugar, aí você tem que ir em outro lugar, aí você chega para ser atendido. Quais os documentos que precisa? O que precisa? Tem que marcar a hora? Não tem? Como é que vai ser isso? Então, ainda tem essa informação toda, ainda é outro local. Então, evita que a pessoa se desloque para outro local à toa, né? Então, a pessoa se desloque para outro local.